Dê o like se ousa encarar o vídeo, comente, compartilhe seus pesadelos e prepare-se para mergulhar em narrativas que vão perturbar seus sonhos mais profundos. Numa noite sombria, um grupo de amigos se reuniu na sala da casa de um deles. A atmosfera estava eletricamente carregada de curiosidade e excitação, pois tinham decidido experimentar algo que sempre fora objeto de discussões, um tabuleiro Ouija. A luz fraca das velas lançava sombras dançantes nas paredes, criando uma aura misteriosa. Com as mãos trêmulas, colocaram os dedos no indicador e o moviam devagar sobre o tabuleiro, fazendo perguntas em voz baixa. No início, parecia apenas um jogo inofensivo, mas à medida que as perguntas ficavam mais sérias, as coisas começaram a ficar estranhas. A luz piscava de forma irregular, objetos se moviam sozinhos e um arrepio percorria a espinha de todos. Um dos amigos riu nervosamente, tentando dissipar o desconforto crescente, mas de repente a atmosfera mudou. Uma corrente de ar frio percorreu a sala, extinguindo as velas e mergulhando-os na escuridão. A voz de um sussurro sinistro ecoou pela sala, como se algo estivesse tentando se comunicar com eles. O pânico tomou conta do grupo enquanto tentavam acender as velas novamente. Foi quando um deles, Marcos, começou a agir de maneira estranha. Seus olhos se tornaram vazios e ele começou a murmurar palavras estranhas. Seu corpo se contorceu de maneira sobrenatural e ele agarrou uma das velas, erguendo-a no ar como um profeta enlouquecido. Com uma risada perturbadora, Marcos correu até a cozinha e voltou segurando uma faca. Seus olhos estavam vazios, mas cheios de uma intenção maligna. O grupo recuou em choque e horror, incapaz de acreditar no que estava acontecendo. Ele avançou em direção a eles. Movidos pelo instinto de sobrevivência, os amigos conseguiram escapar pela cozinha, correndo para fora da casa. O som de passos frenéticos e risadas maníacas ecoou pela noite. Eles olharam pela janela para ver Marcos, ainda segurando a faca, parado no meio da sala escura. Olhos vazios, fixos no nada. No dia seguinte, após a polícia ter chegado e controlado a situação, Marcos parecia não se lembrar de nada do que aconteceu. Ele estava confuso e desorientado, mas havia algo diferente nele. Um olhar vago e sombrio percorria seus olhos e uma aura de escuridão parecia envolvê-lo. Com o tempo, ficou claro que algo sobrenatural havia ocorrido naquela noite. Marcos não era mais o mesmo. Pensamentos maus e perturbadores o assombravam, e ele lutava para controlar impulsos sombrios que surgiam de repente. Era como se algo tivesse se apossado dele naquela noite fatídica, trazendo à tona um lado obscuro que ele nunca soube que existia. O grupo de amigos jurou nunca mais tocar em um tabuleiro ou ouija novamente, conscientes do perigo que haviam desencadeado. A lembrança daquela noite sombria os assombraria para sempre. Uma advertência de que nem todas as portas devem ser abertas, pois há forças no além que não podem ser controladas e cujas consequências podem ser terríveis e irreversíveis. Dê o like se ousa encarar o mundo. Comente, compartilhe seus pesadelos e prepare-se para mergulhar em narrativas que vão perturbar seus sonhos mais profundos. Dê o like se ousa encarar o mundo.